Ai, que dó, que dó, né? Ah, travou. Olha, ela tá feliz te vendo também, ó. Vó! Não fala nada disso. Tá falando. Se você tá bem. Eu também, ó. Vó, ele queria te ver. Tá travando. É ela que tá falando? É. Ah lá, adeus tchau. Queria ver. Perguntou se você almoçou. Perguntou se você almoçou. Vai você aí. Olha. É. 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 É.